O que é isso? Você tem que abrir espaço para que se vea melhor. Vamos ver algo. Para passar. Não se pode. Já está passando. Olha as autoridades estão morrendo. Olha como está o arrenaço. Estamos sacando todas as casas que estão inundadas de água. A menos 10 casas inundadas de água. Estamos ubicando todas as pessoas. Para que nos ayude a sacar todos os aguares. Vamos lá. 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 Você sabe quando marriam uma mulher muito grande, vai para ela não dar água. no teu alô. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.